Então, filma aí o que eu vou dar pra ver. Vai. Quer pegar ela? Ô, louco! Ela veio. Ô, louco! Tira, tira. Tá filmando já. Que bonitinho. Que da hora! Tá, pai. Pai, dá essa. Que linda! Ela tem um negócio aqui, ó. Ó, ela corre. Ela gosta muito, hein? Ela aí é. Tá filmando, João? Presta atenção. Ela gosta também, mas é macadâmia. Aquela redondinha. Ah, macadâmia. Ah, é muito dura. Quem não gosta, né? Eu quebro ela aí, ó. Tá filmando, João? Lógico, pai. Pode perguntar. Só filmar, ó. Tem que filmar o seu também, né? Você quer pegar ela? Quer pegar? Quero. Ela é aqui, ó. Olha lá, põe o braço aqui. E cuidado com a unha dela. A unha dela tá unida, ela vai te... É. Ela não vai fazer nada. Ai, tá pesada. É, e é unida, né? É. Nossa. Ah!